Salve rapa, beleza? Aí galera, decidi trazer um desafio da hora aqui ó mano, como montar uma roda aqui de olho fechado velho Olha que da hora, como não né, tentando montar uma roda de olho fechado Essa aqui galera, foi a minha quarta tentativa, pra quem quiser ver esse vidinho aqui ó, sem edição Vai tá no card aqui em cima, só clicar e você vai lá no vídeo, bem longão Era pra ficar com uma qualidade de imagem muito top mano, só que infelizmente a câmera principal Eu terminei perdendo o vídeo, então a gente aproveitou nessa daí ó Se caso vocês curtirem galera, essa ideia aqui, a gente cria um pequeno desafio aí entre os mecânicos Quem consegue montar uma roda rápido aí, em menos tempo, fala aí, sem olhar velho Fala aí galera, um trampo que eu levei mais de dois dias pra montar uma roda Lembrando que eu aprendi a mecânica sozinha e eu sou mecânico de bike há mais de 20 anos Meu primeiro trampo na mecânica da bike galera, foi a montagem de uma roda E isso eu aprendi sozinho galera, sozinho, sozinho, sem ninguém, não tinha YouTube, não tinha nada mano Não tinha mecânico pra te ensinar, só tinha os cursos que eram bem caros Inclusive tem meu curso aí, mó baratinho, tamo junto hein Então ó, coloquei um raio ali pra gente ter ali um norte né Porque pô, já montar sem o olho, sem olhar já é difícil E imagine 100%, é possível, dá pra gente melhorar isso aí Com certeza a gente vai conseguir montar aí sem precisar ter guia nenhum Só na sensibilidade Galera, essa foi a minha quinta montagem aí da roda e vou falar pra você É uma experiência única cara É igual a galera fala que o olho do cego é o dedo E sinceramente cara, é exatamente isso galera Eu comecei a ter umas certas sensibilidades no dedo Que antes eu não dava, não dava a mínima né Tipo, você tocar em uma coisa e olhando é uma coisa Você tocar em uma coisa e não olhando é outra coisa cara Então, vários detalhes eu consegui absorver aqui ó Com essa pequena técnica aí Cara, como eu falei pra vocês galera A montagem da roda ela não é difícil A montagem de roda ela é bem simples Desde que os raio e os areos estejam tudo perfeito e dentro do padrão Aí você não tem dor de cabeça Tudo questão de matemática Você seguiu ali, o primeiro tá certo Pô, o resto vai perfeito Aí ó, eu tinha acabado de errar cara Eu tava desfazendo o meu erro ó Eu descobri o meu erro de olho fechado Tá vendo ó Terminei consertando o erro no meio do caminho Lembrando que essa foi a minha quinta Quarta ou quinta montagem aí Eu errei as primeiras galera Por causa desse ponto aí ó Exatamente desse ponto cara É o ponto crucial aí pra Tipo, se eu acertar esse ponto aí O resto pra mim é fácil O resto eu monto Como dessa vez aí eu tinha acertado esse ponto Daí já era ó Nós pega as medidas dos raios Já como? Tudo na medida certinha Na quantidade A quantidade realmente galera A maioria das vezes a gente consegue acertar ali Olha que da hora Já centralizando tudo ali Já calibrando Já vendo como que tá o funcionamento né Agora a gente vai tá dando a entrada aqui ó No cruzamento mano Olha que da hora Agora a gente tá fazendo o processo de cruzamento aí Esse cruzamento tá estranho hein doido Mas é isso aí galera Cruzamentinho ali ó Cruzamento de 3 Isso aí vai variar de roda pra roda Pra vocês terem noção Tem roda que não usa cruzamento nenhum É raio reto Tem roda que cruza Cruza 1 Cruza 2 Cruza 3 Cruza 4 E qual é o melhor Quanto mais cruzado galera Também não muito cruzado Desde que o cubo possibilite Quanto mais cruzado Mais flexível fica a roda Certo? Em relação aos raios mais reto A roda fica mais rígida Não quer dizer que a roda vai ficar rígida Ela vai ficar boa Você vai conseguir transmitir melhor a sua energia O problema é que ela vai absorver também a energia Entendeu? Então se você faz com raio muito reto Sem ser um raio específico Ou uma roda específica Um exemplo Na roda dianteira Normalmente você pode estar usando raio reto Porque na dianteira Dificilmente vai muita pancada Entendeu? Mais na traseira Então se você usa raio reto na traseira Dependendo do lado Se for do lado do cog Provavelmente vai estourar muito os raios Ó Como eu falei né Se o raio for trabalhado Aí é outra coisa Aí tem estudo ali por trás Ó Já finalizando aqui Tudo certinho galera Vou falar pra você Quebradão ali Com dor nas costas Mas mó feliz Porque Isso aqui galera Foi a idealização que eu tive Mais uma coisa que mano Quem imaginaria que um dia Eu iria montar uma roda de olho fechado Véi Da hora Quase ficou perfeito Sabe qual é o próximo desafio agora galera? Se a gente bater aí 99 likes Então ajuda nós Compartilhando Deixando seu like Se nós bater 99 likes A gente vai fazer o seguinte Além da gente fazer a montagem A gente vai fazer o alinhamento Mano Vamos fazer o alinhamento do pulo O alinhamento de lateral E o alinhamento aí ó Do guarda-chuva Será que a gente consegue? Ó Fortalece Deixa o like Tamo junto hein Tchau 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 Tchau